Bem-vindas de volta ao canal Coisinhas da Sabrina, gente. Tudo bem com vocês? Enfim, né? A Margarida apareceu. Eu fiquei sumidinha há muito tempo. O último vídeo que eu coloquei foi há seis meses atrás, mas eu voltei. O importante é isso. Eu tô voltando aos poucos. Eu tenho muitas atualizações pra dar pra vocês. Vai acontecer muita coisa legal, então nada melhor do que eu voltar agora com os vídeos. E... formato diferente, vídeos diferentes. Eu tô testando outros tipos de vídeos pra vocês. Espero que vocês gostem. Bora lá pro vídeo? E o vídeo hoje vai ser estilo limpeza satisfatória. É um vídeo que tá bem legal, bombando aí nas redes sociais. Não o app vizinhos aí, né? Que eu não vou falar o nome, que eu não pude. Enfim, eu vou, gente, limpar. Eu vou lavar isso aqui tudo. Essa área minha aqui, esse jardim de inverno. Tá, assim, crítico a situação, olha. O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Nós temos uma nova integrante aqui da família. Que é a nossa cachorrinha. E ela ainda é filhote. Então, por outras questões e por motivos de ela ainda não tá se adaptando ao nosso outro cachorro, eu resolvi colocar ela aqui nesse jardim de inverno. Então, provisoriamente, ela tá ficando aqui. Quando chove, eu levo ela pro outro cantinho da casa, que é totalmente coberto. E ela tava aqui por esses dias, por isso que tá todo sujinho. Enfim, vamos dar uma geral e eu vou fazer esse vídeo estilo ASMR. É aquele de esfrega-esfrega, que tem aquele sonzinho maravilhoso que eu amo. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Eu vou esfregar tudo. Eu vou jogar água aqui, gente. Eu vou jogar sabão. Vai ser coisa de louco. Primeira coisa que eu começo é jogando água no chão, né? E dando uma rapada pra tirar todas as sujeiras encrostadas. Porque, gente, tava demais a Belinha. Ela fez uma sujeira que vocês não entendem, vocês não têm noção. E eu vou tirando essa sujeira e já vou eliminando ela pra ficar mais fácil depois pra me poder lavar. Depois de jogar água no chão, eu vou começar a lavar a janela, tá? E eu não vou falar mais nada, gente, pra vocês poderem escutar o barulhinho gostosinho que é quando eu começo a esfregar. Apreciem esse vídeo que tá demais. Apreciem o barulhinho gostosinho. Assim que eu termino a outra janela, eu já venho pra essa aqui, que é mais complicadinha um pouco, porque ela tem vários vãozinhos e isso acumula muita sujeira, gente. Então, assim, fica bem complicado a lavagem, mas nada impossível. E aí 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 Então, o vídeo ficou assim, né? A janela bem limpinha. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui é esse aqui, mas não quer sair. Ali, gente, é encardido, tá? Ali é outro rolê que eu vou ter que dar ali pra poder sair. Tô cansada. Aqui, gente, essa parede já tava limpinha, então eu nem quis mexer, tá? E a janela, ó. A janela ficou bem limpa, gostei. E o chãozinho todo limpinho, ó. Já pôs até um paninho aqui. Chão todo limpo. E encerro por aqui esse vídeo, tá? Se vocês gostam de vídeo desse jeito, gente, deixem bastante like. Se inscrevam no meu canal, porque eu coloco shorts e vídeos também. E agora eu vou voltar com os vídeos, né? Porque eu fiquei um bom tempo parada aí. Mas eu vou voltar devagarinho com os vídeos. E façam sugestões de vídeos que vocês querem também. Isso é sempre bem-vindo. Essas sugestões que vocês dão. E foi esse o vídeo, gente. Muito obrigada por assistirem. E até o próximo. Um beijo. Fica com Deus.